Começa agora mais um ElectroNation EBM, Industrial, Dark Electro By Fabio Pesce Achtung, Achtung Achtung, Achtung Achtung, Achtung, Achtung Achtung, Achtung, Achtung Sou um deles vacuou A CIDADE NO BRASIL 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 Sovereign Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 My heart sink My heart sink My heart sink My brain My eyes My lips My heart My soul My heart sink My heart sink My heart 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Ich geh in den Kampf Ich geh in die Schwacht Ich geh in den Kampf Ich geh in die Schwacht Schick mich weg Schick mich weg Ich geh in den Kampf Ich geh in die Schwacht 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 O que é isso? Eu amo você, eu amo você Eu amo você, eu amo você 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 Eu eu amo você 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 Eu amo você